E praticidade para os motoristas, viu? Hoje já não é preciso mais sair de casa para usar vários serviços do DETRAN aqui de Mato Grosso do Sul, né? Agora tem mais uma ferramenta que foi lançada aí e que vai ajudar muitos proprietários de veículos. Quem traz os detalhes agora pra gente é a Kelly Martins. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul lançou o portal Meu DETRAN, que permite que os condutores e proprietários de veículos alterem o próprio endereço da Carteira Nacional de Habilitação sem sair de casa. A iniciativa garante maior autonomia, sem deixar de lado a segurança, proteção aos dados e praticidade. Em tempos de pandemia, vários serviços foram disponibilizados de forma online, o que tem ajudado na prevenção contra a Covid-19, além de oferecer agilidade, como explica a diretora de habilitação do DETRAN. Anteriormente, esse procedimento era realizado somente de maneira presencial, mas por conta da pandemia e seguindo essa diretriz do nosso presidente de virtualizar os serviços, agora está disponível também pelo portal de serviços. É só acessar o portal meudetran.ms.gov.br, fazer o seu cadastro de usuário, que você vai preencher os seus dados, colocar login e senha, e aí você vai acessar dentro do menu Habilitação, Atualização de Endereço. E se for necessário atualizar o endereço também do seu veículo, você vai acessar o menu de Veículos, Alteração de Endereço, e seguir passo a passo que o portal for solicitando. Não tem nenhuma dificuldade, é muito fácil, muito prático, então não esqueça de atualizar o seu endereço para ficar ciente das notificações que, porventura, o DETRAN necessite encaminhar para você. Cada usuário terá acesso individual quando realizar alteração ou cadastramento através de um login e de uma senha. A pessoa também poderá visualizar todas as informações da CNH, como multas e período de vencimento, além de ter acesso às informações referentes ao veículo, como o prazo de licenciamento. Segundo o DETRAN, só poderão alterar o endereço da CNH para outro município, aqueles condutores que não tenham serviço em aberto junto ao órgão. De acordo com o DETRAN, os dados necessários para a alteração de endereços são CPF, nacionalidade, nome completo, número de identidade, número de registro da habilitação, data de nascimento, e-mail e número de celular válidos. A diretora de habilitação destaca que a atualização do endereço também é importante para quem quer receber a CNH em casa. É importante ressaltar também que para você que vai utilizar o serviço do portal de renovação da sua CNH, faça essa atualização do endereço para que a CNH possa ser encaminhada para a sua casa por meio dos correios e você consiga receber o seu documento de habilitação. Então não esqueça de atualizar o endereço antes de iniciar a sua renovação. 7h52, 7h52min e Mato Grosso do Sul, gente, encaminhou 148 amostras de casos suspeitos para sequenciamento genético do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo para identificar possíveis casos da variante do coronavírus, viu? A Tati Simo, ela traz mais detalhes. Com o risco de infecções mais severas geradas pela cepa brasileira do coronavírus identificada em Manaus, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul enviou 148 amostras para análise de sequenciamento genético no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. 28 delas apresentaram resultados negativos para a cepa do novo coronavírus. O restante foi descartado. Outras três foram encaminhadas para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz que está realizando os testes necessários. Para ter mais agilidade nos exames, as próximas amostras serão encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, por conta do congestionamento de amostras nos laboratórios. Segundo o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Gerardo Rezende, a pasta está atenta quanto a possível variante no Estado. Em nota, o titular da pasta disse que, abre aspas, nós remetemos as primeiras amostras de casos suspeitos à referência nacional. Sabemos que estes laboratórios estão sobrecarregados. É um processo moroso chamado de sequenciamento genético. Então, é preciso ter paciência, porque pode demorar semanas ou meses para um resultado definitivo. Assim, nós não temos a presença da cepa P1 em Mato Grosso do Sul. Fecha aspas. O Estado ainda aguarda o resultado dessas três amostras. A Secretaria de Saúde não informou, no entanto, as cidades onde estes casos suspeitos ocorreram.